O que saudosa lembrança, venho de ti, oceano Terra que eu tanto amo, pois és do meu coração Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar Pois ele foi para o céu, e deve vir me buscar Sim, eu confiarei por esta terra de além E lá terminarei as muitas lutas ao rei Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver Bela, muito bela esperança, este beijão vou-te Pois eles recebem forças, e só se encontram ali Se procuram chegar ao teu regaço oceão Livres serão de pecar e de toda tentação Sim, eu confiarei por esta terra de além E lá terminarei as muitas lutas ao rei Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim, e sem Ele eu não posso viver Tudo bom, eu corto o vídeo